O que é que é isso, João? Quem foi que te falou que isso é verdade? A Cristina tá te usando só pra não se sentir sozinha. Você pode pensar o que você quiser, porque eu não ligo. Agora vai se acostumando, porque eu vou me casar com a Cristina, que você é o pai da filha dela. Calma, gente. Pelo amor de Deus, João! Espera aí, pô! Não dá que é isso, caralho, irmão! Eu não vou tolerar esse tipo de coisa aqui dentro da empresa, hein? E você está com a gente? Fábio, saia, por favor. O senhor não pode fazer isso comigo. Eu não costumo discutir minhas determinações com empregados subalternos. Aliás, eu já estou gastando muito tempo com você, sabe? Um tempo precioso que eu gostaria de estar aproveitando com coisas mais valiosas. Eu também tenho muita coisa importante pra fazer do que ficar olhando pra sua cara. Eu achava bom você se conformar com a sua condição de empregado. E abandonar as instalações da empresa. Ou prefere ser acompanhado pela segurança? Eu achava bom você. Eu gostava.